Sushi tradicional, nigiri de salmão Ingredientes 500 gramas de arroz para sushi 600 mililitros de água 100 mililitros de vinagre de arroz 3 colheres de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal 400 gramas de filé de salmão fresco Molho de soja para servir Wasabi a gosto Gengibre em conserva para servir Instruções Lave o arroz para sushi em água fria até a água sair clara Deixe escorrer por 30 minutos Cozinhe o arroz em uma panela com 600 mililitros de água Quando ferver, reduza o fogo e cozinhe tampado por 15 minutos Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos Enquanto o arroz descansa, aqueça o vinagre de arroz, o açúcar e o sal em casa Misture até o açúcar e o sal dissolverem completamente Deixe esfriar Deixe esfriar Transfira o arroz cozido para uma tigela grande e adicione a mistura de vinagre Misture suavemente com uma espátula, fazendo movimentos de corte, para não amassar o arroz Deixe esfriar a temperatura ambiente Corte o filé de salmão em fatias finas, aproximadamente do tamanho de um polegar Mole as mãos com água para evitar que o arroz grude Pegue uma pequena quantidade de arroz e molde-o em uma forma oval, pressionando suavemente Passe um pouco de wasabi na parte inferior de uma fatia de salmão e coloque-a sobre o arroz moldado, pressionando suavemente para fixar Repita o processo com o restante do arroz e salmão Sirva o nigiri com molho de soja, wasabi e gengibre em conserva ao lado